Olá rapazes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai brincar um pouquinho aqui no Pokémon Unite. Acabei de baixar o game, fiz os tutoriais só e simplesmente ainda não joguei, tá? Eu já havia jogado lá no beta, mas não sei se tá a mesma coisa. Uma coisa que não me chamou muito a atenção do jogo é que cara, desde o beta faz um tempão e ainda não foi lançado muitos pokémons, cara. Me entristeceu um pouco, achei que a versão final do jogo ia vir com muito Pokémon e vieram com os mesmos, acho que tem um ou dois a mais só e eu não gostei muito por causa disso, tá? Bom, vamos lançar o Pikachuzão da Mars. Creio eu que sejam players, tá? Pelo, pelo nome da galera ali. E vamos lá, vamos brincar aqui. Aqui eu tenho feitiços que eu posso utilizar, isso, né? Eu acho que é, não lembro. aqui é como se fosse a... Caramba, nem deixou eu ver, mano. Tá, mas vamos lá. Caramba, tem gente que já tem muita skin, louco. Porra, rapaziada, esse é o... O jogo é o... O típico caso de... Sim, esse jogo você ganha sem matar ninguém, se você quiser. Porque você faz muitas kills, né, cara? Mas o que importa são os pontos, então não adianta nada você matar muito. Eu lembro que no beta, Pokémon mais roubado era o Pikachu. Agora eu não sei se continua sendo. Ah, vamos de Thundershock aqui mesmo. E é aquele negócio, cara. Começa farmando. Não se preocupa em matar ninguém, farm. Vou pegar o level 4 o mais rápido possível. Seja feliz, cara. Por quê? Porque aqui... O que vai importar pra você... Nossa, os caras já meteram gol lá já, velho. Gol não, né? Os caras já meteram cesta ali. O que vai importar nesse jogo são os pontos. Eu vou de Thunder de novo. Peguei meu level 4. Eu posso querer dar um daninho aqui, hein? Você vai tomar, cara. Eu vou marcar. E o que o fato de eu ter pego um level antes do Gengar já me fez conseguir matar ele, né? E não adianta tretar. Caramba, eu tô apertando como se tivesse um botão de Minions aqui, cara. Eu vou armar mais um pouco. Eu não sei por que o Pikachu não tem a evolução dele, tá? De raio-chu. Seria interessante. É... É... É de Thunderbolt. Olha a diferença minha pra... Pra esse cara aqui. Esse cara tá level 4 ainda. É uma... Ai, que bom mesmo. Eu falei Gengar, né? Não é Gengar. O Slowbro tem muita... Tudo, cara O cachorro é forte Vocês viram que eu praticamente não tentei brigar com ninguém, né, cara? O farm É o segredo desse jogo Porque a hora que você for mesmo brigar, você vai estar muito mais forte que o seu inimigo Ok, já vi, já nasceu aqui o... Nossa, eu não peguei as Pokébolas ali, cara Ah, eu tô cheio Não sei se eu consigo fazer esse boss aqui Mini-boss, né O cara me ajudar aqui, humilde O cara não veio me ajudar Ainda não dá pra eu fazer, mas tá quase, cara Se ninguém for lá dá pra eu matar É uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, cara Não reseta os bichos Ficou assim, ó Ficou assim, ó Ficou assim, ó Ficou assim Foge Segui meu ultimate Tá atacando ali Tá atacando ali Fazer um gol, cara Agora você morre O cara roubou minha kill Mas também Não fugir, você morre Boa, levamos isso aqui O cachorro é muito forte, cara Dois Morrer Que bens Minutos já se passaram quase... Quatro minutos, seis minutos de jogo O Charizard, o Charizard também tá farmando bem, cara A bot lane aqui é a que tá mais forte dos caras Fazer um golzinho aqui O melhor que eu matar o cara aqui Pegou mais uma Ah, morreu O cachorro é muito forte, cara Puxa o Pikachu que vocês vão subir de elo, rapazes Rapaziada, quem já desbloqueou as ranked Pode ruxar o Pikachu de boa Mister Mime aqui com o... Ele morre, morre Até que ele morre Ah, eu tomei ultimate Fazer o boss aqui junto Fazer isso aqui, ó Fazer isso aqui, ó Acho que dá pra fazer um pontinho ali, hein? Ó, vamos nos ápidos lá Caramba Morri muito Caramba, os cara veio... Mas tá bom, eu entretie eles pros caras fazerem os ápidos aqui O que eles fazem? Boa Fazer os ápidos garante ponto, né, pra gente Tô vendo que eu tô jogando em 60 frames, né? Mas tá cravado em 60 Tá cravado em 59 E às vezes Às vezes Só uma queda Mas tá em 60, bem dizendo Oita Ah, morreram, os dois morreram Rapaz Bem louco O que a gente ganha, hein? O que a gente ganha, hein? O que a gente ganha o jogo aqui? Rapaz Rapaz Garante Pontos em dobro também A base lá, louco Caramba, cara, deu um mal backdoor, cara Tá vendo como o Pikachu é forte, né? Bom, já vai acabar o jogo Vai dar pra fazer mais pontos Mas aqueles 64 pontos do Slowbro ali, eu não gostei, hein, cara Pode ter que ser ruim aqueles pontos ali Vamos ver Só assim a gente ganhou Só ele que tá rosa, né, cara Vamos ganhar mesmo assim Bom Eu fui MVP do jogo ainda 20 pontos Isso, né? 20 pontos 7 abates 5 assistências, eu acho E é isso Acho que é assim que Vamos ver o que a gente ganha Se a gente ganha bastante coisa Be level 3 Ah, uma coisa que eu vi Era muito fácil no beta Era de upar de level, cara Com menos de um mês de Fez direta Eu consegui todos os pokémons Bem tranquilo, sub-travel aqui Tem uns eventos aqui Tem algumas coisas que eu não sei o que são ainda Bom, e é isso, rapaz A gente vai fazer mais vídeos aí com outros pokémons, tá? Então, espero que tenham curtido Até a próxima Tchau 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 Tchau